O encontro dos empresários do ramo de alimentação de Pato Branco foi provocado pelo sindicato que representa a categoria. Durante esta reunião semanal do Comitê de Prevenção à Pandemia, os empresários do setor de alimentação de Pato Branco fizeram uma reivindicação às autoridades. Eles querem que o horário de atendimento do segmento seja ampliado das atuais 20 horas para as 22 horas. Segundo os empresários do setor, este segmento está à beira do colapso. O empresário Christian Adam Halbert, proprietário de um restaurante em Pato Branco, destacou que o setor acredita que é possível neste momento ampliar os horários de atendimento com segurança. O empresário acredita que a ampliação do horário vai dar mais tempo para as pessoas programarem a ida aos restaurantes. O pessoal que sai do seu trabalho, eles chegam geralmente em casa e vão tomar um banho antes de ir no restaurante. Vai chegar em torno das sete e meia no restaurante. Para nós não tem como atender a pessoa em meia hora. Então para os bares acredito que não seja tão difícil assim, pois você sai do trabalho e vai direto para o bar, vamos supor. Mas para nós estamos trabalhando na parte de restaurante, fica mais complicado. O presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes, Tiago Chicoz, que voltou a dizer que o setor tem sido um dos mais penalizados da economia. Também criticou o auxílio emergencial anunciado pelo governo esta semana. Há um ano nós estamos sofrendo, infelizmente sem apoio nenhum do governo. É ridículo, até vou aproveitar e falar, a ação que foi feita aí esta semana, é ridículo uma ação que fizeram de dar um auxílio de 4 parcelas de 250 reais. Isso não paga nenhum funcionário. A quantidade de empresas no nosso ramo que fecharam somente em Pato Branco é absurdo. Eu mesmo, o nosso grupo, nos últimos 40 dias nós emitimos 60 colaboradores. Então, estamos fazendo um milagre. O prefeito Robson Cantu, por sua vez, disse que vai aguardar o parecer dos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde e vai agir observando os critérios científicos para flexibilizar qualquer segmento da economia municipal. Se você olhar os casos de Pato Branco, nós estamos num controle legal, está baixando dia a dia. Mas estamos acima de 20% ainda de casos positivados. Quem tem de saúde são eles, não sou eu. Eu tenho que acatar as decisões deles. Eu tenho que tomar atitude. Ou fecha ou abre. Mas eu tenho que saber ouvi-los. E pode ter certeza que nós vamos debater hoje, vamos ver o que possamos fazer para melhorar.